Olha, essa região aqui da Praça do Porto, ela é constantemente frequentada por dependentes químicos. E nesse ponto aqui, ó, vamos descer aqui, a gente vê a quantidade de lixo que tem espalhado nesse local, olha só. Nós vamos percorrer essa margem aqui até embaixo da ponte Júlio Miller, pra gente verificar como essas pessoas aqui têm o hábito de habitar esse local. Você vê que boa parte aqui, ó, tudo quebrado, tudo sujo. Olha a quantidade de sujeira ali. Vamos caminhando, vem comigo aqui, Cleit. Olha, chegamos aqui embaixo da ponte, ali já tem uma concentração grande de dependentes químicos, uma equipe da Polícia Militar já se encontra aqui fazendo a revista dessas pessoas, porque o consumo de drogas, o tráfico que acontece nessa região aqui é frequente. Então nesse local aqui embaixo, eles acabam ficando e não desperta ali a atenção, aquela situação de suspeita pra quem tá passando aqui nas vias. Então aqui eles acabam fazendo o tráfico, o consumo e também o espólio do crime sem nenhuma preocupação. Vamos acompanhar ali o momento que essa equipe está realizando já essa operação e também fazendo a revista nessas pessoas aqui embaixo. Vem comigo. Nós estamos agora embaixo aqui da ponte Júlio Miller, né, Coronel? O senhor está comandando essa operação aqui. O intuito dela e também qual a finalidade? A gente observa aqui uma grande quantidade de lixo, sujeira e também muitas pessoas aqui que são dependentes químicos, né? Perfeito. Habitualmente nós fazemos operações em áreas que são, áreas que nós identificamos como áreas onde o tráfico de drogas existe, onde existe o consumo de drogas, onde criminosos às vezes vêm se esconder. E aqui constantemente nós estamos abordando, não para perturbar as pessoas que vivem aqui, mas para trazer segurança à nossa comunidade. E assim nós estamos fazendo nessa quarta-feira mais uma operação feita pelo primeiro batalhão e estamos fazendo a revista em todas as edificações que ficam abaixo da ponte Júlio Miller, bem como fazendo a checagem de todas as pessoas que ou residem ou passam por aqui. Já fizemos várias prisões nesse lugar, tanto por tráfico de drogas, quanto por mandado de prisão em aberto, quanto por outros ilícitos que muitas vezes os criminosos praticam e vêm para cá para se esconder. Com isso a gente vai entrando aqui e a gente vai percebendo, Arthur, como é a vida de algumas dessas pessoas. Eles provisoriamente ou quase não mais provisoriamente, parece que não é mais provisoriamente. É uma residência quase, né? Eles se ocupam do espaço aqui para dormir, para muitas vezes se esconder. Guardar também algum objeto do crime, né? Guardar às vezes. Aqui nós já encontramos em algumas oportunidades materiais de crimes patrimoniais. Embora também nós já encontremos aqui pessoas que decidiram morar na rua e não praticam mais crimes. Entretanto, existem sim criminosos que vêm se esconder aqui. E a polícia militar, ela faz esse trabalho de ir ao encontro do ilícito para não fazer com que ele prospere na nossa comunidade. Essa aqui é uma das edificações. Se a gente for caminhando aqui, a gente vai ver. Outras edificações. Tem uma outra aqui ao lado, né? É, que parece mais uma suíte, né? Esse aqui já é... O padrão aqui já é um padrão. Tem carnet. Essa já é uma sala, já tem sofá. Tem até uma sala de estar, né? Tem uma sala... Um hall de entrada. E aí nós vemos eletrodoméstico. Entre aqui tem... É... Moedas e objetos. Roupas. E aqui a gente vai... É... Sabe que a gente preserva, sim, né? A intimidade das pessoas. Né? A gente respeita. Mas não podemos deixar de abordar e verificar se aqui não tem algum produto ilícito, né? Ou se alguém não está se escondendo por aqui. É por isso que a gente está sempre trabalhando. E diga-se de... A gente precisa entender que esse aqui é um espaço público. Onde a pessoa fez desse espaço público uma moradia privada. Aqui nós estamos embaixo, se vocês puderem ouvir, os carros estão passando aqui em cima. Exatamente. Estamos embaixo de uma ponte onde a pessoa fez esse aqui de casa, né? E muitas vezes aqui nascem, muitas vezes nascem ideias para trazer transtornos para a nossa comunidade. Coronel, observando aqui, né? Isso aqui é dinheiro, né? Que as pessoas acabam doando, né? Para eles. Olha só. Aqui também já observa ali um acessório que eles acabam utilizando ali para fumar droga. Né? Isso aqui também o senhor já é muito experiente e identifica, né, Coronel? Exatamente. Uma parte de uma faca dessa aqui seria mesmo para cometer ali um ato de... Furto. Furto. Um assalto, um roubo, né? Isso aqui muitas vezes a pessoa usa isso aqui para furtar cabo. Cabo e ela se rompe, é de tanto que ela foi ocupada aí para essa prática criminosa. E esses aqui furto mesmo a pessoas, né? É uma faca peculiar, né? Na mão de alguém com más intenções isso aqui vira uma arma. Não é possível que esse coronel está aqui para falar essas palavras para mim e eu não estou ouvindo. Não é possível que eu vou ter mais uma oportunidade e vou jogar fora. Não é possível que eu vou largar minha família do jeito que está, envergonhada comigo, e eu continuar nesse buraco. Eu vou tomar uma decisão para mudar. Coronel Jean, é importante esse trabalho, né, principalmente de orientação que o senhor dá a essas pessoas ali, esse conselho, que é um conselho que boa parte deles não tem mais da família, né, Coronel? É um conselho dado com energia, né? Não adianta a gente passar a mão, mas também não adianta a gente querer ultrapassar os limites da legalidade. Então eu tenho, nós do primeiro batalhão temos, nós da polícia militar temos essa missão de servir e proteger dentro da lei, com energia, com a determinação de não fugir da nossa responsabilidade, mas também com o bom senso, com a educação e com a transmissão de uma mensagem. E é por isso que a gente fala com eles de coração. Nós realmente esperamos não encontrá-los mais na próxima abordagem. Infelizmente, muitos nós encontramos. Mas se pelo menos um nós não encontrarmos mais e encontrarmos ele em uma situação melhor, e não pior, como muitas vezes nós já encontramos sem vida, né, mas nós encontrarmos ele, a pessoa abordada, tomando uma decisão diferente e fazendo parte de uma sociedade para ajudá-la, para servi-la, a nossa missão foi concluída com êxito. Então é isso mesmo que nós fazemos, Arthur Garcia. Parabéns pelo seu trabalho de cobertura aqui em mais uma operação policial. Coronel, eu que agradeço e parabenizo a todos vocês. chamou a atenção que teve um conduzido ali, com um andar de prisão em aberto, né? Qual que é a condição dele? Um 5-7. Ele estava respondendo por roubo à mão armada, né, armada. Estava com um 38. Um andar de prisão em 5-7. Onde que foi o roubo? Foi da minha tornozeleira. Tá, mas eu não quero saber da tornozeleira, rapaz. Eu quero saber onde foi o roubo. Ué, você tá aí, tinha que ter um 5-7, você não roubou? Ah, lá no Jardim Goiabeiras. Jardim Goiabeiras. Como é que foi? Foi um assalto do flagrante, senhor. Flagrante? Você tava armado? Não, tava. Tinha em Budó. É? E você entregou de boa pra polícia? Sim, senhor. É? Você só tem essa passagem? Tem uma receptação no Parque do Lago. Receptação também? Parque do Lago? Sim, sim. Você vai ser conduzido em razão da sua dívida com a justiça. Vai pagar a sua dívida. Ele estava com a tornozeleira eletrônica e aí ele rompe essa tornozeleira. Certamente não é pra fazer coisa boa, né? Se ele rompeu, é pra cometer crime. E o mandado de prisão foi emitido em desfavor dele. Ele já está preso, vai ser encaminhado para a delegacia e lá vai responder pelo crime que ele cometeu. Coronel, obrigado, irmão. Parabéns, tá? Valeu. Fica com Deus.